Bem-vindos a mais um ano de trabalho legislativo. O governador Ratinho Júnior esteve aqui na Assembleia e fez o seu discurso, a sua apresentação. Na verdade, não passou de mais um discurso de campanha. Alguém precisa avisar que já acabou ano eleitoral. Abre o seu discurso com aquela história, reduzimos o número de secretarias. Quando não reduziu nada, apenas mudou o nome de secretaria para superintendência. Sem nenhuma economia e sem nenhuma diminuição de cargos. Anuncia investimento em logística. E sim, o Paraná precisa muito melhorar a sua infraestrutura. Mas o que ele faz é aumentar o número de quilômetros pedagiados no Paraná. Praticamente vai triplicar. Está entregando tudo para a iniciativa privada. Isso significa que você, paranaense, vai ter que pagar pedágio. Pedágio nas estradas, pedágio nos aeroportos, pedágio nas linhas férreas que eles querem aumentar. É tudo para os empresários e nada para o povo. Na educação lhe lança o programa Ganhando o Mundo ou algo assim. Onde alguns alunos das escolas públicas serão enviados para o exterior, com bolsas para estudar lá fora. Isso é muito bom. Parece um programa que o governo anterior, federal, tinha. Mas aqui no Paraná, a realidade é outra. Nós estamos diminuindo o orçamento das nossas universidades e faculdades públicas. Diz que vai investir no social. Se apresenta como um bom moço preocupado com as pessoas. Mas, enquanto isso, as tarifas de água e luz do nosso estado sobem acima da inflação. Garantindo lucros absurdos para acionistas. E os paranaenses, cada dia com uma conta mais cara. Começamos o segundo ano de governo com o mesmo discurso da campanha. Muita propaganda e pouca ação. Muita espuma e pouco choro. Muito se fala e pouco se faz. Uma continuação do governo Beto Ríder. Se você está tão indignado quanto eu, entre nas nossas redes sociais. Mande o seu vídeo e a sua foto da sua realidade. Vamos mostrar as estradas abandonadas, as escolas destruídas, os funcionários sem condição de trabalho. Ninguém melhor que você, paranaense, para mostrar a realidade do estado. Já que o nosso governador não a conhece. Jair de Sollera Jair de Flocar Jair de Fodoxos Jair de Fric Jair de Fric consistently Jair de Fricar